Ó pessoal, bom dia, tô fazendo meu almocinho aqui, preparei uma carne moída aqui, ó, já fiz um molho, agora eu vou começar a montar a lasanha aqui, tô com essa forma aqui, ó, vou começar a colocar aqui. Colocando um molhinho aqui, a lasanha moloísa é normal, eu vou colocar só o molho, a massa e a mussarela, não vou colocar presunto. Aí eu vou colocar aqui agora as massas, ó, essa massa aqui que vai direto no forno, ó, aí coube quatro, ó, agora eu vou repetir, repetir o molho aqui, ó. Repetir o molho, tá muito grosso aqui, vou colocar um pouquinho de água aqui, ó, não fica muito grosso, aí é ruim, não dá pra cozinhar a massa. Aí pessoal, ralei esse tanto de mussarela aqui, ó, aí pra mim colocar por cima, fazer as camadas, né? Pega aí, ó, agora eu vou colocar mussarela assim, ó. Vou colocar na mussarela, eu vou intercalando, né? Aí pessoal, você tá me ajudando aqui, ó, vou colocar aqui, pega a outra. Pega? Põe aqui, ó. Isso, muito bem. Então, agora a outra, ó. Põe ela aqui, ó. Aí pessoal, agora eu vou repetir de novo. Aquela massa não deu, eu tenho que abrir mais essa daqui, ó. Essa aqui é a massa que eu utilizo, ó. Essa gala aqui é muito boa. Ó, vai direto ao forno. Ó, muito boa essa massa aqui. Ó. Vou pegar aqui e abrir mais essa aqui. Pessoal, eu vou continuar aqui. Pera aí. Aí, eu vou continuar aqui. Ela começa a envergar assim, ó, que deu uma molhadinha, ó. Molho. Vou colocar mais queijo. Aqui, ó. Tá fazendo pro almoço agora, hoje é sábado. Agora é quase meio dia e tá fazendo pro almoço. Ó. Só vou continuar aqui. Vou colocar mais uma camada aqui, ó. Uma camada de massa. Essa minha forma cabe... Quatro. Quatro. Quatro conversas daqui cada vez. Aí, eu fiz a carne moída normal. Coloquei óleo. Alho. Aí, você coloca os temperinhos que você quiser. Dá uma refogada bem refogada. Na hora que estiver bem refogada. Aí, você coloca molho de tomate daí. Extrato de tomate. Pra que você gostar aí. Eu coloquei dois aqui de sachê. Dois de sachê. Aí, pode ser qualquer molho que você quiser. Aqui vai dar só mais uma... Uma fileira só. Aí, vou colocar mais um pouco aqui. De queijo. Queijo 1, que é demais. Ó. Estou quase finalizando. Vou colocar mais uma camada. Então, deixei meu fogo pré-aquecendo aí. Meu forno elétrico. 200 graus. Aí, é rapidinho também. Vai uns 30 minutinhos. Porque o molho da carne moída já tá quente. E essa massa aqui pra lasanha também é bem rapidinho. Aí, agora eu vou colocar mais um pouquinho de água aqui. Tá muito grosso ainda. Agora, eu vou finalizar aqui, ó. O restante do molho. Ó. Vou colocar mais um pouquinho de água aqui. Vou cobrir bem a massa. Despejar esse resto aqui. Ó. Ficou bem bonito aqui. Ó, pessoal. Ficou assim, ó. Agora, eu vou cobrir com, finalizar com o queijo por cima. Vou finalizar aqui. Só com um pouquinho de queijo também. Que o meu queijo também já acabou. Faltou um pouquinho. Ah, mas aí, se você quiser, você coloca o tanto de queijo que você gostar. Se você gosta mais ou gosta menos. Tá bom? Finalizar aqui. Vou apanhar no forno já. Aí, ficou assim, ó. Aí, fiz esse vídeo rapidinho pra vocês, pessoal. Se você gostou, deixa seu like. Tá bom? Boa tarde. Obrigada por assistir o meu vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.